Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer um suco com a casca do abacaxi. Eu tenho aqui a casca de dois abacaxis pequenos. Eu descasquei o abacaxi ontem, guardei a casca para estar fazendo hoje o suco com vocês. É a casca do abacaxi com hortelã. Nossa, eu amo suco de abacaxi com hortelã e com a casca também dá certo e fica delicioso. Primeiro vamos estar batendo aqui separado só a casca do abacaxi com a água. Deu bastante casca, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui a água. A casca do abacaxi com a água. Agora eu vou passar para essa vasilha aqui que eu vou coar novamente de volta no copo do liquidificador. E eu acabei conseguindo colocar um litro de água. Meio que entornou aqui, mas deu. Eu vou lavar lá o copo para voltar para cá os... O suco todo aqui sem coar. Agora eu vou voltar aqui para o liquidificador, mas agora eu vou coar. Passar ele aqui nessa peneirinha para tirar toda a casca do abacaxi que não bateu. Fica com bastante pedacinho mesmo, ó. E eu vou só coar agora, retirando esses pedacinhos de casca que ficou no meio do suco. Para a gente dar continuidade ao nosso suco de abacaxi com casca, né? Quer dizer, o suco da casca do abacaxi. Agora eu vou bater pela segunda vez. Agora sim, eu vou colocar o hortelã. Se quiser colocar da primeira vez, pode até colocar, mas aí não vai ficar com gosto tão concentrado o hortelã, né? Que vai retirar ele. Coloquei o hortelã. Pode colocar adoçante. Eu vou usar açúcar mesmo. E também vou colocar umas pedrinhas de gelo. E agora é só bater novamente. Fiquei de bater o meu suco e já tá pronto. Olha só, gente. Nossa, esse suco da casca do abacaxi fica delicioso. Além de ser super saudável, né? Não jogue casca do abacaxi fora, rei. Tá desperdiçando saúde. Vou retirar aqui e vou colocar ali na jarra. Agarrou. Prontinho, olha. Não perde nada para o suco do abacaxi. Esse é o suco da casca do abacaxi. Só a casca. Olha só. Nossa, fica bom demais da conta. Vale a pena fazer. Ainda mais com hortelã, né? Eu coloquei aqui umas pedrinhas de gelo. E vou colocar o suco. Nossa, tá calor. Cai super bem. Então, foi isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o joinha para me ajudar. Tá servido? Beijão para você. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.